TV Assembleia e das redes sociais em tempo real. Hoje a partir das 19h tem a Sala de Gestão de Ideias. O evento é realizado online pela plataforma Google Meet. Julio Bacilva traz os detalhes deste evento. A Sala de Gestão de Ideias, em sua 50ª edição, brinda os integrantes a partir das 19h deste sábado pelo Google Meet com o tema A Virtu e a Fortuna, da obra O Príncipe de Nicolau Maquiavel. O filósofo Nelson Gaspar de Coelho Neto vai tratar sobre o tema, que está em uma obra clássica com mais de 500 anos. Nelson Gaspar, além de licenciado em filosofia pela UEMA, é especialista em gestão educacional e escolar, contador de história, caboclo prosador e, além disso, é coautor da Ontologia Literária Brasileira, editora Pim da Romênia. Estamos passando aqui para convidá-los para o nosso evento de sábado, às 19h, na Sala de Gestão de Ideias, onde iremos trabalhar o tema A Virtu e a Fortuna, na obra O Príncipe de Maquiavel. A obra O Príncipe de Nicolau Maquiavel foi publicada em 1532, cinco anos após a morte do autor, que nasceu em Florença, na Itália, em 1469. Ele é reconhecido como um dos criadores do pensamento moderno, pelo fato de pensar o Estado e o governo como realmente são e não como se gostaria que fosse. Na obra, Nicolau Maquiavel definiu uma separação entre moral tradicional, relacionada aos indivíduos, e a lógica que rege os governos, a razão do Estado. Desenvolve dois conceitos que serão a chave para a compreensão de O Príncipe e do pensamento maquiavélico, a virtu e a fortuna. A virtu é a qualidade do governante, que não deve ser confundida com a virtude do cidadão. Já a fortuna se relaciona com a ideia do acaso ou sorte. Cabe ao príncipe desenvolver sua virtu e criar estratégias para estar sempre preparado para o acaso, revertendo a fortuna sempre a seu favor. Você não pode deixar de participar da sala de gestão de ideias.